Nessa parte aí que você tocou um pouco, fraude bancária, você tem muito trabalho nisso aí, né? Muito. E como que tem sido? O pessoal tem inovado muito nas fraudes? Muito, assim, a crítica... Vamos fazer um guia aí para a galera para não cair em fraude, porque eu sei, minha mãe cai, minha sobra já caiu. É, e os caras são tão bons, Sérgio, assim, todo dia eu aprendo, essa é a verdade, não há nada de... Não é monoto, né? Zero monotomia, é muito dinâmico, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo de SimSwap, clonagem do chip. Então, uma época me ligavam, estava tendo muito SimSwap, aí a Anatel agora mudou, graças a Deus, né? Está tentando dificultar a emissão de chip. Então, o que fazia o criminoso? Ele olhava para o Sérgio e falava, para esse cara, se eu entrar e tiver o número de telefone dele, eu consigo invadir o WhatsApp e consigo recuperar a senha por mensagem de texto. Então, se eu tiver o número dele, é muito bom. O que eu vou fazer? Fazer um documento falso, vou até a operadora dele, falo que eu fui roubado, perdi o chip e emito um novo chip com o documento dele. Faziam isso. Quais eram as operadoras? Tinham duas operadoras que aconteciam muito. Não sei se eu vou falar, não precisa falar. Duas operadoras que todo mundo era clonado. Então, o cara tinha, deixa eu falar, putz, cuidado com essa empresa. Eu falava, eles emitem chip clonado. Até tinha suspeita que tinha problema interno de vazamento de dados. Ah, eu lembro disso aí. De operadora. O que o pessoal fazia? Migrava para operadoras mais seguras. E aí, eu nunca tinha nenhum cliente que me ligava e falava, eu sou cliente dessa operadora. Porque quando me ligava, eu falava, deixa eu adivinhar, ou essa ou essa. Acertou. Falei, claro, é onde eles estão clonando. Isso estava acontecendo muito. Aí, um dia, uma cliente me ligou e eu falei, qual operadora? Ela falou a outra. Falei, ué, clonou lá? Ela falou, não. Eu era cliente de lá. Mas o que aconteceu? Pediram portabilidade e clonaram na outra operadora. Cara. Os caras começaram a fazer portabilidade e clonaram na outra operadora. E portabilidade era super simplificada. Então, nem... Por quê? Até para não constranger o consumidor. Então, a ideia de simplificar é para não ficar enchendo. Ah, tem certeza que você quer mudar? Então, tem que ser fácil. Disse a Natera. Tudo é feito para facilitar, mas aí facilita para o crime também. É isso aí. Eles começaram a fazer portabilidade de todos os chips e clonar nessa. Então, todo mundo estava vulnerável. Aí, eu comecei a dar a orientação de emitir chip na pessoa jurídica. Porque aí, tem que ter contrato social. Aí, eles começam a dificultar. Meu chip está em PJ para não deixarem... Porque já tentaram me clonar. Porque isso é outra coisa. O pessoal adora desafiar. Eu trabalho com crime cibernet. Os caras ficam tentando me hackear. É isso aí que eu vou pegar. É. Gabriel Pato, um abraço. Eu tenho que... Toda vez... O Pato tentando me hackear aqui de novo. Mas tá bom. Aí... Então, é muito dinâmico. Os caras ficam procurando essas falhas. Tem todo o tempo no mundo. Muitas vezes, a informação vem interna. E aí, a gente depende de cuidar disso, judicializar muitas vezes e também cobrar do poder público ou privado para resolver. O que a Anatel fez agora? Toda vez que tem um pedido... Olha que ridículo resolver. Toda vez que tem um pedido de portabilidade, antes de fazer, vai uma mensagem de texto para o titular. Você pediu portabilidade? Um. Sim. Dois. Não. O cara fala não, ele não autoriza a portabilidade e não é clonado. Resolveram esse problema. Diminuiu a portabilidade para clonagem. Fraude bancária. Hoje eu falei. Carro-chefe. Disparado. Eu... Olha como isso é também. É cíclico e dinâmico. Por muito tempo, sei lá, dois anos atrás, o carro-chefe era invasão de perfil nas redes sociais. O que estavam invadindo o Instagram, Davi, era absurdo. Todo dia, três, quatro invadidos. E aí, eles não estavam conseguindo recuperar. Então, o problema não era só ser invadido. O problema era invadido e a dificuldade de ir recuperar o perfil. O que que fez a meta, graças a Deus? Instagram.com.br Hackett. Link para isso. Criar o vídeo selfie para reconhecimento facial. Então, hoje você é hackeado, vai no instagram.com.br Hackett. Faz o vídeo selfie. Ele vai pegar seu rosto, vai comparar as fotos que tinham postadas. Tem seu rosto lá. Você é o dono. Devolve a conta. Ah, é? É. Olha, tá fácil. Muito. Resolveu. Pessoa física, hoje, 90% dos casos, o cara resolve sozinho. Não tinha nem ideia disso aí, Gavi. Anotem aí, ó. Instagram.com.br Hackett. Hackett. Super simples. Tá todo mundo recuperando. Foi um nicho de mercado por muito tempo. Tem muito advogado que eu diria recuperando perfil, porque tinha que judicializar. Notificação extrajudicial não funciona. E a galera que recuperava perfil? O Pato recuperava perfil, não recuperava? Não. Não? Não. Ele nunca recuperou bem, porque ele sempre me indicou. Ele sempre falou, fala com o Durso lá, o Pato. Ele não recuperava, sabe por quê? Ah, você que recuperava. É, ele me indicava e eu fazia... Eu não sou um mestre de recuperação. Porque tem muita gente que fala, não, eu hackei o hacker. Ué, se o cara hackeia o hacker, ele faria um bug bounty, igual o Alonso lá fez, e ganhava uma grana. Concorda? Se ele sabe invadir um perfil invadido, ele sabe invadir um perfil não invadido. Basta fazer o report da vulnerabilidade para os programas de bug bounty e vai ganhar. O Alonso ganhou 25 mil dólares com 14 anos por uma falha no Instagram. Então vai vender a vulnerabilidade para a plataforma, não ficar hackeando um. Então é bobagem esses caras falando, eu recupero hackeando o hacker. Esses caras, normalmente, que vendem hoje, eles usam o instagram.com.br hacker, pede documentação e manda para lá e acaba funcionando. Só que quando não tinha, você não conseguia resolver pela plataforma. Mandava o e-mail lá, eles não respondiam e tal. O que eu fazia? Como eu não faço mágica, ação judicial contra a meta, ação de obrigação de fazer, que a gente chama, para que a plataforma, sabendo que aquele cara foi hackeado, manda um link para o e-mail dele, ele recupera a senha e volta a acessar. Simples assim. Então por muito tempo a ação judicial foi um carro-chefe, vendeu muito para quem advogava nessa área. Agora não tem mais, por causa disso. E é ótimo. Eu sempre falei, eu falei, porque as plataformas resolvam, porque tem problemas mais relevantes na internet que você tem que obrigatoriamente resolver com a ação judicial. Tem um cara que te persegue, te xinga todo dia, faz vídeo sobre você e tal, esse cara não adianta. Tecnicamente você não vai resolver, você tem que processar esse cara. Então ele tem que ir para a justiça mesmo. Exato, se ele comete crime é ponto. Agora, tem coisa que tecnicamente melhor, por exemplo, o problema do muito tempo, lançaram o Pix, voltou o sequestro relâmpago, que tinha acabado. Por quê? Porque, pô, você virou o seu banco. Basta jogar no banco de trás e em cinco minutos lá ele te limpa a conta. Eu fui assaltado aí no meu outro celular e me ferrei. Levaram a senha? Te obrigaram a dar a senha, não? Não, não, eles pegaram o meu celular e aí do tempo de eu ser, eu fui assaltado aqui no Avenida do Estado, do tempo de eu chegar, eu consegui, né? Eu consegui fazer tudo e tal, hoje já, eu não tenho mais nada, não tenho problema nenhum. Mas no período de eu sair da Avenida do Estado e chegar em casa, os caras conseguiram transferir R$1.500. Foi pouco, hein? Foi pouco, porque aí eu sou do Santander e eles têm um limite depois de tal hora. Eu ia chegar lá. Isso, tá vendo a importância da tecnologia? Mas eles levaram desbloqueado. Levaram desbloqueado. Então, e aí a Apple deixava eles trocados. Não, eu não tenho senha, eu nunca tive senha em celular. Mentira. É, não tem. Você não tem senha na tela de bloqueio? Não tem. Até hoje? Ah, não, aqui tem porque a Apple obriga, né? Mas o meu era Samsung, eu não tinha. Não, não, não faz isso. Você é um cara que gosta de tecnologia. Então, cara, mas pô, senha dava complicado e meu telefone ficava com meus filhos, ele pedia um senha, vai, cara, deixa você ser senha aí. Não faz isso. E vai lá. Não sigam esse exemplo, pessoal. Não sigam. Põe senha na tela de bloqueio, porque se levar, se esquecer, não precisa nem se roubar, se esquecer esse celular, vai ser um problema, cara. Então, mas eles entraram e aí pegaram, meu Instagram tem um milhão e tanto, né? Pô, imagina o bandido na hora que viu, ele falou, hoje eu tô feito, né? Vou fazer um fraude de cripto eles fazem, investimento em cripto. E aí começaram, só que eles erraram numa coisa. É. Vou contar. Quando eles, né, eles mandaram, por exemplo, mensagem pra Gabi aqui, né? É. Como se fosse eu, né? Ah, Gabi, aí a Gabi, ô, Sérgio, você tá bem? Aí o pessoal falou assim, tô bem, graças a Deus. Falou, opa, aí não é ele. Por quê? Você é ateu? Porque eu sou ateu. Ah, não. Tá vendo? Você é ateu, me salvou? Não me salvou, não. Salvou muita gente caindo golpe aí, ó. Mas eu consegui recuperar, perdi R$ 1.500, né? Até aí tudo bem. Mas eu depois não... Mas eles é o Pix, né? Sabe o que eu ia te dizer? Você falou que ateu, perdeu R$ 1.500, você ia falar, Deus te devolve em dobro. Devolve. Valeu. Deixa eu dar em dobro, fica tranquilo. Vai dar em dobro. Mas, então... Quando surgiu o Pix, tive esse medo. Eu lembro que o pessoal, eu andava de táxi, não, não, eu não aceito Pix, não, tem o golpe aí. Os caras falavam isso, né? Ninguém instalava o aplicativo bancário. E muita gente, às vezes, falava, Duro, se eu não tenho dinheiro, eu falava, mas você sabe o que eles fazem? Eles contraem um empréstimo na sua conta e você fica com o empréstimo pra pagar. Então a orientação era, tome cuidado com o Pix, voltou o sequestro relâmpago. O cara faz o empréstimo e na hora manda o Pix pra uma conta dele, na hora. E você fica com a dívida. E aí você vai ter que precisar de um advogado pra cancelar esse empréstimo pra mostrar que não foi você. Então tem coisa que realmente precisa de judicialidade. E isso é fácil? Se você não fez, o empréstimo é mais fácil. Por exemplo, tem duas figuras. Quando alguém invade a sua conta externamente, é muito mais fácil de resolver do que quando a ação é feita do seu aplicativo. Porque aí tem seu celular cadastrado e o banco guarda essa informação e fala, foi do celular dele. Mas aí se você tiver BO feito com assaltar, ajuda, né? É isso. Agora se você foi enganado, que nem tentaram com a Gabi, ela achando que era você loga e faz o Pix, é o pior dos mundos. Porque ela logou no celular dela e era ela, só estava sendo enganada. Entendeu? Entendi. Esse é o pior caso de todos. Mas olha como resolve as coisas, né? Então aumenta o sequestro relâmpago. Lançaram o Pix e deixaram a gente se virar. Aí alguém falou, pô, tem que ter um controle. Três da manhã pode transferir, o doc e o TED não deixavam e era mais seguro, não tinha sequestro lá. Então vamos colocar limite na madrugada. Isso demorou acho que uns quatro meses pra mudar. Mas aí você quer usar de madrugada, não dá também. Mas pelo... É isso aí. Tem que ser pra um lado, tem o outro. Mas você consegue mudar. Sim, eu sei. Então eu uso de madrugada porque eu trabalho de madrugada. Você altera o limite pra você, mas a regra é o valor baixo. Porque pouca gente movimenta dinheiro três da manhã. Só os sonâmbulos. Então essas coisas são muito importantes pra vida das pessoas, né? Então hoje tem banco digital que só deixa fazer Pix alto quando você tá no Wi-Fi da sua casa. Olha que solução linda e simples. Sim. Você quer fazer Pix? Pô, ninguém faz Pix de 40 mil reais andando na rua. Fica entre nós. Você é o cara milionário? Você não faz Pix. Você não compra um carro. Vamos fazer um carro aqui. O Pix de valor alto é quando você é empresário e tal. Normalmente você está ou na empresa ou na sua casa. Se você colocar como local seguro, você faz dali. E o banco deixa que você faça isso. Excelente. E pra mudar ele perde um prazo de alteração do local seguro. Você perde uma semana e tal. Eu agora coloquei no Pix o reconhecimento facial. Qualquer Pix de 10 reais eu tenho que fazer qualquer um. É burocracia, mas a burocracia traz segurança. E aí tem também o outro lado. O presidente do Banco Central tá anunciando o Pix por aproximação. Como que é isso? Você vai logar... Por exemplo, hoje, como que faz o Pix? Você tem que pegar o seu celular, logar o aplicativo bancário, colocar os dados e transferir. Fazer o Pix. Ele quer que você simplesmente clique num botão no seu celular, faça o reconhecimento facial e aproxime da maquininha. Igual um cartão por aproximação. Vai ser o Pix por aproximação. O cartão de débito vai ser exatamente igual. Só que é Pix. Então você vai fazer bem mais fácil no celular. Como se fosse um cartão pré-cadastrado. Então vão lançar. O presidente do Banco Central já prometeu. Porque esse cartão por aproximação deu problema também, né? Ah, deu. É, porque no celular é ótimo, porque obriga o reconhecimento facial. Agora, cartão por aproximação na carteira... Que os caras não davam aqui em São Paulo com a maquininha no bolso? Carnaval. E chegava perto do cara assim? Não era isso que fazia? É isso aí. No carnaval, você tava com a carteira no bolso, o cartão por aproximação, o cara chegava com a máquina a 50 reais e tal. E encostava o valor baixo no pé de senha e levava uma grana da galera. Esse é o problema. Brasileiro é criativo demais. É, né? Meu, eu já fiz report de bug bounty pra Apple. Porque eu falava, poxa, a Apple poderia criar... Por exemplo, olha como a Apple agora fez bem. Quando o cara roubava um celular hoje em São Paulo, ele armado falava, me dá a senha. A pessoa passava a senha do bloqueio de tela. Eu fui roubado armado. Porque eu não andava com o celular ali. E o cara quebrou o vidro do meu carro e não viu. Ele pôs a arma na minha cabeça e pediu o meu celular. Então, se não tivesse... E se tivesse senha, ele falava, dá a senha. E ele testa. Ele leva com a senha. O que ele fazia? Imediatamente, ele ia lá no Apple ID, punha a sua senha de tela de bloqueio, mudava o reconhecimento facial pra cara dele. E aí ele logava em tudo que tava pré-cadastrado com reconhecimento facial. É isso que eles faziam. Agora, a Apple tem um dispositivo que chama... Eu não lembro o nome que eles usaram tecnicamente. Depois eu tenho que ver. Mas você ativa e ele não deixa alterar o reconhecimento facial fora de locais que você constantemente está. Então, a tecnologia, meu, tá aqui. Pra isso, só que a gente demorou... 2007, o lançamento do iPhone. A gente tá em 2024. Pra mudar alguma coisa de segurança. Então, eu fazia bug bounty falando, poxa, não pode o e-mail logar sozinho. Porque não... Uma pergunta, até hoje. Qual é a dificuldade da Apple liberar uma autorização, um serviço que você ative ou não, mas que você tem a opção, de um reconhecimento facial pra abrir o e-mail? Nenhum. Por que não tem? Sim. Pra gente seria relevante. Eu tenho no WhatsApp. Toda vez que eu vou abrir um WhatsApp, ele faz reconhecimento facial. Ah, é chato. Mas não é trabalho nenhum. Você acostuma. É segurança. Se roubar o celular desbloqueado, pelo menos tem mais uma barreirinha lá. Porque, meu, hoje tá tudo aqui. É, só... É aquele negócio. Só depois da chabuca, depois que eu fui assaltado agora, que eu dou valor pra tudo isso de segurança. Quantas fotos tinha no seu celular? Porque você se preocupou com os R$ 1.500. E com a informação? Você não ficou preocupado? Com a informação até que eu não fiquei não, cara. Jura? Sabendo todas as fotos. Esse cara olhou todos os seus blocos, suas fotos. É, mas aí a foto eu não fiquei preocupado. Não tinha nada demais. Não tem nude, né? Não tem nude. Por isso eu tô tranquilo. Não tem nude, tô sossegado. Agora tem gente aí que vai ter foto vazada. O meu problema mesmo era as informações. O meu problema mesmo era o cara começar a ficar mandando mensagem, pedindo coisa e tal. Que isso que era o pior, né? E a sorte hoje é que o Instagram também, no computador, você consegue ir lá e tirar de todas as... Você foi deslogado há 10 dias do Instagram? Teve um bug, deslogou todo mundo. Você se assustou? Cara, eu tomei um susto esse dia. Porque aí eu pensei, hoje me hackearam. Conseguiram. Meu Deus. Vocês passaram por isso, galera. Cara, eu atualizei. Tava voltando do trabalho. Oi da noite, atualizei. Você foi desconectado. Falei, meu Deus, fui hackeado. Cara, que susto. Que ruim, né? Aí você sente a sensação do que é ser invadido. Aí você sente, com certeza. Com certeza. Mas e aí nessas fraudes bancárias, o que mais tem hoje, assim? De top aí? Top 1 é o quê? Ah, golpe da mão fantasma, se não for o top 1, é o top 2. O que é o golpe da mão fantasma? O golpe da mão fantasma é o criminoso te engana, te liga pra você, finge que é da central do banco, fala que houve uma transferência irregular, ilegal. E ele fala que você precisa instalar um aplicativo de segurança. E a pessoa instala o Ndesk. E aí ele fala, logo aí, pra mim, só autoriza meu acesso. Ele autoriza, agora faz o Pix de 1 real pra testar. Na hora que o cara abre lá 1 real, ele põe uma tela branca, assume o controle, começa a mexer, a pessoa vem mexendo. Por isso que o golpe da mão fantasma. Porque o celular mexe sozinho. E aí ele começa a fazer Pix. De uma grana na frente, o cara tenta tirar. É assustador. Pra quem não sabe, Ndesk, galera, é um aplicativo que a gente usa, o Cris acho que usa, que eu usava muito, por exemplo, com a universidade e tal, porque eu acessava o meu computador pra você fazer acesso remoto de computador. Então, se pedirem pra instalar Ndesk, N-A-N-Y, Desk, qualquer Desk, né? Traduzindo. Não instale. Entendeu? Porque vai ser a mão fantasma. Eu não sabia que tinha esse nome, mão fantasma. É, desapelidário. A imprensa adora um nomezinho pra... Caramba, cadê isso? É, você tem que arrancar da conexão. A ideia... Desliga. Desliga. É, é isso aí. Só que às vezes ele consegue desabilitar a tela. Então mesmo se você aperte no iPhone, se você aperta o botão, ele tem que arrastar pro lado... Caramba. É, você tem que arrancar do Wi-Fi, tem que tirar o chip, você tem que dar um jeito pra desligar. Tem que, de alguma forma, desligar. É, tipo, é, talvez se você desligar o Wi-Fi, é, o iPhone ele tem aquele reset, se você segurar o botão de power mais o botão do volume, se você segurar por um tempo, ele dá aquele reset de força bruta. Aí você teria que resetar. Fazer isso, né? Entendi. É uma loucura, o cara assusta. Então é uma mão fantasma. Uma mão fantasma, tá. E de golpe de pix, é o golpe do amor. Golpe do amor? Qual que é esse? Golpe do amor, ou o indivíduo se passa por alguém lá no Tinder e tal, e pede dinheiro emprestado, ou pior, marca o encontro. Teve um índice, no finalzinho do ano passado, 90% dos sequestros relâmpagos em São Paulo tinham relação com o aplicativo. O cara, pelo amor de Deus. Mas ele ia pra onde encontrar com a pessoa? Mas olha a sacada. Você tá lá com a menina, namorou, teve um cara com três meses namorando, videochamada, ele realizou, marcou o encontro no shopping. Só que nesse dia, ele estava chegando no shopping, ela ligou e falou, você não acredita o que aconteceu. o que? Travou o portão aqui da minha casa. Você me ajuda? Ajudo. Anota o endereço aí. Brasilândia. Porque é um dos lugares que mais tem a sequestra aqui. Eu já não ia nem ferrando. É, mas... E aí ele foi, e foi sequestrado. Ficou quatro dias. Na hora que o tesão assumiu a cabeça do cara, né? Falta espelho, né? Hã? Falta espelho pra esses carros. O menino é lindo. Eu nunca ia cair, porque quando eu era solteiro, bastava ver, não é pra mim, não é pra mim. Não é mesmo. Caramba. Então, mas isso aí tem os casos famosos no mundo, né? Dos caras que enganaram muita gente com esses golpes. É, o golpista do Tinder. Aquele caso do... Como que chama, cara? Eu tava até vendo o Beto Ribeiro falar do caso lá. Um cara lá, não é brasileiro não, é gringo lá. É do iraquiano. Que ele... Cara, ele enganou o mundo inteiro. Não é o golpista do Tinder? É o golpista do Tinder. Da Netflix. É o golpista do Tinder, da Netflix. É esse mesmo, cara. Tem o Evento em Ana, o Inventando Ana também, é muito bom. E aí tem o golpista do Tinder brasileiro também, ué. É verdade, teve. Ficou famoso, cara. Tem o golpista brasileiro. Cara, que ele conseguiu fazer, as mulheres fazerem empréstimo de 300 mil, 400, 500 mil, cara. E aí vira uma loucura a vida da pessoa. Só que aí esses caras, vamos lá, eles têm uma grande de uma... Como que eu posso dizer assim? Que eles têm paciência, né? Ah, é. Porque o golpe deles não é pro dia. Não. É esse negócio de ir enrolando. Você tem que ganhar a confiança da pessoa, né? É, mas é que quanto mais tempo ele investe, maior é a... Mas aí me diz, isso aí acaba sendo o quê? Crime mesmo? É crime? Crime é o quê? É o estrenato. É? É, pena de 1 a 5 anos. Estou no artigo 171 do código. Porque eu lembro que uma dessas pessoas aqui do Tinder do Brasil, ela não... Acho que ela não conseguiu. Porque ela estava... O cara ia lá, visitou a família, conheceu a família e tudo. E aí ele falava, nossa, não sabe o que aconteceu. Aconteceu um problema, eu não estou conseguindo fazer empréstimo, faz um empréstimo para mim. Só que aí não é ele que fez. É a pessoa que faz. Isso mesmo? Assim, é crime? É crime. É mesmo? É estelionato. E se não for um estelionato? Porque estelionato é você tirar uma vantagem de alguém mediante uma fraude, mediante artifício ardil e tal. Agora, se a pessoa te dá de bom grado o dinheiro, empresta, e você se apropria, é a apropriação em débito. Então, um dos dois casos é crime. Se você emprestou o dinheiro para a pessoa usar e não devolveu, é crime. Se ela te enganou para te tirar um dinheirinho, é crime também. Mas e se isso aí em algum momento? Estou falando desse caso aí que eu acho que se vira aquele negócio de união estável lá. Ah, se eles eram casados? Não, porque não casados, mas aquele negócio... Ah, o cara frequentava... Mas sabe o que eles aplicam às vezes? A pessoa foi tão inocente que eles falam, pô, você não foi vítima de estelionato, você foi quase coautor. Imagina que você está com alguém, casado, ou união estável, vivendo em... O que é união estável? É quando você está convivendo com alguém na intenção de construir uma família. É isso que caracteriza a união estável e aí aplica-se a regra de um casamento em regime de comunhão parcial de bens. Então, metade do patrimônio de cada... Aí acaba já dividindo o patrimônio, entendeu? Porque se aplicaria quase como um regime de casamento. Entendi. E aí é muito difícil você pensar que uma esposa ou um marido está sendo... Está cometendo estelionato um contra o outro. Aí fica difícil comprovar. Agora, quando está na cara que o indivíduo se aproximou por um aplicativo de relacionamento ou por terceiros para conseguir tirar o dinheiro, etc., está configurado, está consolidado o estelionato. É crime. E os caras vão para a cadeia. Tem muito estelionatário. Lembrou o maior estelionatário do Brasil, o Marcelo, que se passou pelo filho do dono da Gol? Ah, sim. Ficou preso muito tempo. Oito estados ele foi preso. Que doideira, né? É, mas esse cara aí também eu vou te falar. Mas era estelionatário. Dava fraude, golpe na galera. É.